Olá, Helper! Professor Dênis da área com mais um vídeo para você. Agora eu vou falar de um assunto que gera muita, muita, muita dúvida. É muita de mais de muita, de muita mesmo, sabe? Toda vez que o aluno está aprendendo derivadas, a gente apresenta aquela tabelinha para o camarada, ela é a tabelinha do seguinte, olha, a derivada de uma função, por exemplo, x elevado a n, é, opa, a derivada disso é, tombo n, mantém x e tira 1 do expoente. E tem uma outra formulazinha que é o seguinte, quando você tem uma função constante, pode ser c, pode ser k, a derivada disso é 0, ok? Então tem essas duas, tem várias outras, mas foca essa aqui, essa constante. Isso aqui gera uma confusão na cabeça do camarada, gera uma confusão tão grande que é inacreditável. Então hoje, hoje, você vai acabar com essa dúvida, certo? Você vai acabar de uma vez por todas, você vai acabar com isso. Ok, professor, está na tabela o seguinte, derivada de uma constante é 0, e tem as outras coisas lá na tabela. Esse 2, professor, ele não é uma constante, esse 2? Se fosse só o 2, só, só, só ele, como está aqui, ele seria uma constante. Só ele. É tanto que eu falo nos meus vídeos, eu falo, olha, quando você vai derivar, tem uma constante multiplicando, o que você faz com essa constante? Nada, você mantém a constante lá. Eu falo muito isso, ok? Por que que eu não faço nada? Porque ele está multiplicando x ao cubo. E tudo isso aqui, tudo isso não é constante. Espera aí, professor, agora eu não entendi. Esse 2, se ele fosse sozinho, assim como esse, ele seria uma constante. Mas como ele está com x ao cubo, ele não é uma constante. Tudo isso não é uma constante. Camarada, seguinte, uma constante é uma coisa que não muda. Certo? O 2 por si só não muda, ele vai ser sempre 2. Concorda comigo? 2, 10, pi, pi é 3,14, 15, para lá, pi muda? Não, hoje pi é 3,14, amanhã ele é 3,14, e ontem ele foi 3,14, e eternamente será 3,14, correto? E, só o E, só o E, 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 não estou falando E elevado a x, estou falando E, E é uma constante. E aí, coloca aí no comentário, se você sabe o que é esse E, se não, vou fazer um vídeo só para falar o que é essa raiva e esse E, tá bom? Se você não sabe, coloca aí, coloca aí C, eu não sei. Ok. Opa, não estava nem isso aqui, no roteiro. Beleza, E é uma constante, 2 é uma constante, pi é uma constante, 10 é uma constante, 100 é uma constante, mas tudo isso não é uma constante, por quê? Porque quando x valer 1, isso aqui vai ter 2 vezes 1, que é 2. Quando x valer 2, isso daqui vai dar 2 ao cubo, 8 vezes 2 vai dar 16. Mudou! Não é mais uma constante, tudo isso não é uma constante, ele muda. De uma forma, o meu x muda. Se x for 3, tudo isso dá um outro valor, se x for 4, tudo isso dá um outro valor. Se x for 5, tudo isso dá um outro valor. Concorda comigo? Esse conjunto que está nesse conchete preto, ele muda. Ok? Agora esse outro 2, esse outro 2, ele muda em algum momento? Não. Ele é uma constante? É uma constante. Se o meu x mudar, ele muda? Não. Mas se o x valer 1, ele muda? Não. Se o x valer 1, também não, não tem nada, não tem x nenhum junto com ele. Eu vou fazer um conchete nele também. Tem alguma coisa aqui que tenha x? Não. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer o seguinte. Quero dizer o seguinte. Quando tem uma constante, um 2, um 3, um 10, um pi, multiplicando ou dividindo uma coisa que tem x, x, eu não faço nada, eu mantenho ele. Por quê? Porque ele, quando está multiplicando ou dividindo, aquele conjunto não é uma constante como essa aqui. Não é uma constante como essa. Aquele conjunto tem x. Então, eu não faço nada com aquele 2, com aquele 10. Eu deixo ele lá. Igual aqui. Eu deixo esse 2, tombo 3, mantenho x e tiro 1 do expoente. Agora, quando eu tenho uma constante que não tem x nenhum multiplicando, x nenhum dividindo, o que eu faço com essa constante? Derivo ela. E a derivada dela é igual a zero. Porque, olha só, k é uma constante. k é alguma coisa que não tem x. Você está vendo x aqui? Tem algum x junto com esse k? Não tem. Aqui tem alguma coisa junto com esse 2? Não tem. Então, a derivada dele é zero. Entendeu a diferença desse raio, desse 2 e desse raio, desse 2? Esse tem x acompanhando. Esse não tem. É isso que muda. Quando tem x acompanhando, eu dei que 2. Quando não tem, a derivada é zero. Nesse caso aqui, a derivada daria 6x ao quadrado. Um outro exemplo. Olha só. Batata para o cara errar. Batata esse aqui. y é igual a 2. Vamos mudar o 1. 3 elevado a x. Mais 3. mais e sem x. Vamos derivar esse cara. Aqui eu tenho uma constante. Só o 3 é uma constante. Ele está multiplicando uma coisa que tem x. portanto, o que é que eu faço com ele? Mantenho ele. Não faço nada com ele. Deixo ele quieto. Deixo ele aqui. E a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Isso, esse 3, é totalmente diferente desse. Porque esse 3 não tem x nenhum acompanhando. Esse 3 cai exatamente nessa propriedade. Onde a derivada de uma constante, a derivada de uma coisa que não tem x é zero. Então, a derivada disso é zero. Aí eu te pergunto, pequeno samurai. Qual é a derivada desse e? Você tem lá na sua tabela. A derivada da função e elevado a x é igual a... Qual é a derivada disso? Ah, professor, a hora que você pôs na tabela, eu sei. A derivada de e elevado a... Não! Não é elevado a x. Esse cara aqui não tem x. Você estava vendo x aqui? Não está. Não tem x. Não tem. Esse aqui é e elevado a x. Esse aqui é e. Tem algum x envolvido aqui? Não. Portanto, esse cara é uma constante. E a derivada de uma constante é zero. E é um número. Um número. E elevado a x não tem nada a ver, nada a ver entre aspas, né? Lógico que tem a ver, né? Mas é completamente diferente. Isso é uma constante. Isso não. Mas o e é uma constante. Só o e é uma constante. Só o e, né? Entendeu a diferença, camarada? Uma coisa é quando tem x de 1. Outra coisa é quando não tem x. Quando não tem x, você não está bem a ficar aqui. Espero que esteja esclarecido de uma vez por todas na sua cabeça. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele joinha. Compartilhe com seus colegas. E te encontro no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.